A situação entre Maverick-Vinhales e Yamaha parecia cordial apesar da ruptura. Antes do GP da Áustria, porém, virou guerra. E aí a gente vai comentar sobre o assunto no GP às 10 de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, eu sou o Pedro Luiz Cuenca e estou chegando com mais um vídeo nessa quinta-feira novamente falando sobre a MotoGP, sobre o Mundial de Moto Velocidade. O assunto de hoje não poderia ser diferente, é o assunto do dia. Maverick-Vinhales suspenso pela Yamaha do GP da Áustria. Exatamente, o espanhol não vai correr a segunda etapa da rodada dupla do Mundial de Moto Velocidade no Red Bull Ring. Mas por que isso está acontecendo? Qual que é a crise na Yamaha? Bom, é preciso lembrar que Maverick-Vinhales não vai correr na Yamaha a partir da próxima temporada. O piloto já anunciou a saída dele no fim da atual temporada. Disse que a situação não estava legal lá, ele não estava mais se sentindo confortável com a moto. Pois bem, anunciou a saída, ainda não tem equipe definida. Por mais que os rumores indiquem que a brilha será o caminho, Maverick-Vinhales não segue na Yamaha para 2022. Mas o ápice, ainda que isso estivesse acontecendo, eles mantinham uma relação cordial, falavam muito em respeito, a Yamaha elogiava o piloto, o piloto exaltava tudo que viveu na fábrica de Iwata. Até hoje, até hoje, dia 12 de agosto de 2021. Hoje, rompeu-se a crise, virou guerra entre Yamaha e Vinhales, a situação se explicou insustentável. A gente acordou aqui no Brasil com uma bomba, que era a de Maverick-Vinhales suspenso do GP da Áustria, porque ele teria praticado o uso irregular da moto durante o GP da Stira, na semana passada também do Red Bull Ring. A Yamaha não entrou em detalhes, mas disse que o piloto colocou não só a si mesmo, mas os outros competidores da MotoGP em risco, com atitudes tomadas dentro da pista. Depois, jornalistas que cobrem a MotoGP, jornalistas e fotógrafos que cobrem a MotoGP, revelaram que, nas voltas finais do GP da Stira, o Vinhales dava potência máxima, ele levantava o giro do motor como uma forma de forçar a quebra do equipamento antes de abandonar. E aí, o site AutoSport até revelou que, após a bandeira vermelha que teve, o Vinhales entrou nos boxes e falou que não queria que mexessem no motor. E a Yamaha não só mexeu no motor, como mexeu na caixa de câmbio. Isso acabou alterando a moto, ele teve que largar dos boxes, e ele ficou irritado com a situação. E isso gerou todo esse problema. Vale lembrar que a situação entre Yamaha e Vinhales não é nova. Ele já tinha ficado irritado no GP da Alemanha, quando largou em 21º e penúltimo lugar, e terminou na última colocação, quando disse que estava apenas servindo de piloto de teste para o Fábio Quartararu usar as novidades, as modificações da moto da Yamaha. E também teve a questão da troca do engenheiro. Saiu o Esteban Garcia, entrou o Silvano Gabuceira, que era antigo engenheiro, tinha trabalhado com o Valentino Rossi na Yamaha. O Vinhales não gostou muito da situação, ainda deu uma desconversada, disse que ali a Yamaha estava fazendo isso para o bem dele, mas ali a situação já levava a um sinal de ruptura, por mais que ainda tivesse um esforço da montadora japonesa em dar um apoio, em dar um incentivo para o piloto espanhol. Mas vale lembrar que o Vinhales não é essa flor que se cheire. Ele ainda tem contrato com a Yamaha até o fim da temporada. A gente não sabe se vai cumprir. É bem provável que não cumpra, que esse tenha sido um ponto final. A Yamaha deve esperar a volta do Franco Morbidelli, até para já colocá-lo na equipe principal visando 2022. Mas a situação do Vinhales realmente ficou bem complicada com a Yamaha. Ficou bem feio, ficou um sinal bem fechado. Vale lembrar que em 2013, 2012, perdão, o Vinhales disputava o título da 125 e com três etapas para o final, ele simplesmente abandonou a equipe. Ele ainda tinha chance de título, ele era o terceiro colocado no campeonato, tinha chance de título a três etapas no final e abandonou a equipe porque ele estava insatisfeito com a proposta de renovação contratual. Então ele viajou da Malásia direto para a Espanha, não quis disputar o GP da Malásia, depois não disputou as etapas seguintes e perdeu, obviamente, o título. Depois ele conseguiu, em anos seguintes, ele conseguiu o título, subiu para a Moto 2 em 2014 e depois subiu para a Moto GP em 2015. Mas ficou uma situação de que o Vinhales é esse piloto de temperamento complicado, um piloto que leva as emoções à flor da pele, que acaba se irritando, que acaba causando esses destemperos. E você forçar o equipamento, obviamente, é uma situação perigosa, porque se explode o motor em uma pista rápida, como é o Red Bull Ring, poderia levar óleo para a pista, poderia colocar os outros pilotos, de fato, em situação delicada. A própria forçação de barra do equipamento podia levá-lo a uma queda, poderia levá-lo a um acidente com outros pilotos. Então a decisão da Yamaha em suspendê-lo, ela surpreende, obviamente, porque a gente não esperava isso, mas é uma decisão acertada pelo que o Vinhales tem feito. Não só pelo pouco que ele tem feito nos resultados, ele conseguiu uma vitória na temporada até agora no GP do Qatar, que foi a primeira etapa da temporada. Depois ele conseguiu um pódio na Holanda, quando fez a pole position, inclusive. Mas só isso. De resto, ele tem ficado muito atrás do Fábio Quartararo, seu companheiro de equipe, que é o líder do campeonato. Então essa situação entre Yamaha e Vinhales chegou num ponto insustentável. Hoje é muito difícil para a montadora voltar de uma suspensão e falar assim, olha, você vai pelo menos terminar a temporada com a gente. Chegou numa situação realmente muito complicada. Deve ser um quadro muito parecido com o que Johan Zarco e KTM viveram em 2018. 2019, perdão. Quando já viam que não teria futuro, o contrato não seria renovado, decidiram terminar no meio da temporada, falaram assim, cada um segue seu caminho a partir de agora. E assim foi na época. E, convenhamos, foi o melhor para os dois. A KTM e o Zarco conseguiram evoluir depois desse incidente. Pois bem, o GP da Áustria acontece nesse fim de semana. A Yamaha vai com uma moto só. E, por mais que isso pareça estranho, talvez seja até o melhor para eles, porque o Vinhales vinha mostrando muito pouco. O GP da Áustria, décima primeira etapa do campeonato, acontece nesse fim de semana, novamente no Red Bull Ring. Tem cobertura completa do grande prêmio. Então você não vai perder um só detalhe. Não só dessa crise, mas de tudo que acontecer dentro e fora das pistas. Eu sou Pedro Luiz Cuenca, esse foi o GPS 10. Nos vemos semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.